Olá, eu sou o professor Daniel Vieira, coordenador da Escola de Gestão e Negócios aqui do SENAC Goiás. E o nosso assunto de hoje é inteligência emocional. Por que a inteligência emocional se tornou um assunto tão comentado e uma habilidade tão exigida pelo mercado de trabalho? A inteligência emocional é considerada uma soft skill para o profissional do século XXI. As soft skills surgiram como demanda do mercado, como demanda da evolução da sociedade. Nós fomos percebendo que aquelas competências que são facilmente mensuradas, facilmente identificadas e avaliadas pelo gestor, não eram suficientes para o desenvolvimento e também a ampliação do negócio. Então, essas habilidades comportamentais, também chamadas de soft skills, passaram a ser extremamente importantes como diferencial competitivo desse profissional que atua nesse mercado tão volátil, incerto, ambíguo que nós estamos vivendo. Então, o que é inteligência emocional? Como ela funciona? Como eu posso desenvolver essa habilidade, essa soft skill para o meu desenvolvimento pessoal? Vamos lá. Apesar de esse termo ter sido popularizado pelo Daniel Goleman, vários são os autores, pesquisadores e cientistas do mundo todo pesquisando sobre essa nossa capacidade de autoconhecimento, autoregulação, empatia, motivação e as nossas habilidades sociais. Não significa que ser uma pessoa inteligente emocional eu vou blindar as minhas emoções. Não acontecerão mais conflitos ou dificuldade nas relações. Mas quanto mais inteligente emocionalmente você for, mais fácil será de gerenciar esses conflitos e essas relações. E veja só, se você entender o seu contexto pessoal ou profissional, não é possível desenvolver-se sem se relacionar com pessoas. Logo, é extremamente importante que você seja uma pessoa mais habilidosa no quesito inteligência emocional. Se você quer uma dica para facilitar aqui o nosso papo, talvez o primeiro caminho para desenvolver a sua inteligência emocional seja o autoconhecimento. Quanto mais você se conhecer, quanto mais você saber como as suas emoções funcionam, mais ágil você será no seu próprio desenvolvimento e também no ajuste do seu comportamento. Uma coisa que você tem em mente é que não é possível controlar as minhas emoções, mas é possível interpretá-las de maneira mais rápida e mais ágil para que você tenha uma ação, um comportamento mais assertivo. Então, está aí essa dica para você se desenvolver enquanto profissional. Inteligência emocional. Inteligência emocional. Inteligência emocional. Inteligência emocional. Inteligência emocional.